Gente amiga da Record Internacional, é hora de notícia e entretenimento, é hora do seu, do nosso balanço geral. Fiquem ligadinhos conosco. Olá gente amiga da Record Internacional, estamos parando por hoje, mas amanhã tem muito mais, juntinho com vocês. Obrigado pela sua audiência, até lá e se cuidem. Isso aí pessoal, obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, amanhã a gente está aqui esperando por vocês. Tchau, tchau. Tchau.